Roberta, você é mulher ou homem, Roberta? Eu não sei, você. Roberta, meu filho. Pedro, minha querida, fala uma coisa, por que você não vira pra vestir também? Você gostaria de fazer uma operação para virar realmente mulher? Eu já sou operada pela natureza, não preciso de operação. O povo quer saber quando você acorda se você é bonita. Você sabe, né? Eu pensei que você não ia falar, amor. Olha assim, Tessna, vai dizer que você não sabe bem nessa história. Meu amor, naquele dia tava tão escuro, meu amor. Mas eu atendi a luz, você lembra? Ai, o povo quer saber, Roberta, quando você vai fazer vestir no banheiro, se você entra no banheiro de homem ou no banheiro de mulher? Eu entro no banheiro de mulher, porque você não tava perto de homem, vou me agarrar. Então eu tenho que ter uma vez de mulher, né? Não é verdade? A curiosidade dos pitos, curiosidade dos pitos. De pitos você entende bem, será? Muda pra Roberta Close se ela usa calcinha ou cueca. E você, pra sua festa, você tá usando o quê? Calcinha ou cueca? As calcinhas, ah lá, lá, tá vendo? Mas o seu prazer sexual muda a partir desse tipo de operação, não? Ah, só que você provar. Ele tá muito interessado, isso aí é segredo. Isso aí pertence só a mim, meu marido. Não, acontece que você, por ser uma pessoa pública, e a partir do momento que você vem aqui ao programa, eu tô obrigado a... Sexual não, sexual é sexual, não. Você usou isso? Muitas pessoas que têm um problema como o seu, gostariam de saber se essa operação resolve todos os problemas. Não só os problemas psíquicos, com os problemas físicos também. Mas aí tem que perguntar ao doutor, não é mim? Eu não sou doutor. Mas nem tudo que pode ser, se é bom pra mim, se é bom pra mim. Quer dizer, vai pra... Quai, seu app de vídeos curtos.